Ave Maria, esse é o USP, se não conhece, então venha conhecer É que eu faço questão de falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé, e hoje tem de sobra pra usar Nike 4 mola pra pissar, e o jacaré pra combinar Mãe eu te prometo que te trago uma melhora Vem ter que trampar na biqueira vendendo droga Vou traficar superação pros menor da vila Pra realizar o sonho da Dona Maria Foi de embalde em balde, recolher nas goteiras Hoje nós recolhe o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou, eu sou vitorioso Superação, e os criado morro, tá felizão Só churrascada, felicidade exala Hoje nós tá bagaçando, foi me dar oração Nós é a prova viva, que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Nós é a prova viva, que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada O grande amor por ela e a minha favela É que eu faço questão de falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé Hoje tem de sobra pra usar Nike 4 mola pra pissar E o jacaré pra combinar Mãe eu te prometo que te trago uma melhora Sem ter que trampar na biqueira vendendo droga Vou traficar superação pros menor da vila Pra realizar o sonho da dona Maria Foi de embalde embalde recolher nas goteiras Hoje nós recolhe o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza Hoje Deus abençoou Eu sou vitorioso Superação E os cria do morro da felizão Só churrascada Felicidade exala Hoje nós tabaca só foi minha oração Nós é a prova viva, que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Nós é a prova viva, que veio das quebradas Que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Muita fé pros menor da favela Que mata e morre por ela Muita fé pros menor da favela Que mata e morre por ela Que mata e morre por ela Ave Maria Esse é o USP Se não conhece Então vem agora O USP Pega Sou tróis dessa meu patrão É a cartel World deixa quebra Diretamente é E faz uma pouca Essa é a outright A CIDADE NO BRASIL